Oi, eu sou a Gil Brandão, eu estou no Veloparque Autódromo, aqui no Rio Grande do Sul, para o lançamento da versão hatchback da nova geração do Chevrolet Onix. Já fiz o vídeo do Onix Plus, que é a versão sedã, elogiei bastante o carro e vou elogiar de novo, a Chevrolet está de parabéns com o que ela fez no Brasil. Com esse produto aqui, a Chevrolet vai obrigar a concorrência a se mexer, a entregar mais, por um preço um pouquinho mais justo. A gente sabe que carro no Brasil é muito caro e o novo Onix chega com uma relação custo-benefício matadora. Eu, como uma profissional do setor que acompanha os lançamentos, eu fico feliz quando eu vejo um produto que chega para mexer com o mercado. O novo Onix chega com nova plataforma, visual totalmente novo, preço muito agressivo, lista de equipamentos recheada com itens que a concorrência não oferece e com pacote também de segurança, que chama muita atenção. Ele é nota máxima nos testes do latim N-Cap. Cinco estrelas, tanto para adultos quanto para crianças. Então eu vou começar o vídeo jogando aí um grande ponto para a Chevrolet. A nova geração do Onix chega com preço inicial de R$ 48.590. Eu acho que esse preço não vai durar muito, então você que quer muito carro, já garante ele agora, porque o Onix Plus, o sedã, já teve aí uns reajustezinhos em algumas versões. Vale lembrar que o Onix atual continua sendo vendido como versão de entrada batizado de Joy. Vou dar um recado importante. Tem vídeo dele no canal e não vale a pena comprar pelo preço de tabela. O Onix Joy só vale a pena com desconto. Vou deixar o link do vídeo aqui ao lado nos cards. Clicou? Assistiu? Vídeo no capricho da Gil Brandão. Essa versão aqui é a topo de linha, a Premier, que tem preço inicial de R$ 69.990. Já sai com o motor 1.0 turbinado. São duas Premier com o pacote opcional, batizado aí de Premier 2, o preço já sobe para R$ 72.990. Vale dizer que a mecânica é nova, a versão de entrada sai com o motor 1.0 de 3 cilindros aspirado. E as versões mais caras com o motor também 1.0 de 3 cilindros, só que turbinado. E com a opção de transmissão automática. A Chevrolet só divulgou imagens da versão topo de linha Premier, que logicamente passam a impressão muito mais positiva, porque traz todos os equipamentos de conforto, segurança e também os itens estéticos que dão aquele up no visual. Sem dúvida, o design do carro, ele agrada a gregos e troianos. É um carro bonito, que passa aquela sensação de porte, mas tem alguns itens, como por exemplo, o farol com esse projetor em forma de globo, é exclusivo dessa versão top Premier 2, assim como a assinatura de LED, que não tem a função do DRL, é só mesmo um apelo estético. Na traseira, a iluminação de LED também é exclusiva da Premier 2, mas passa uma tremenda de uma boa impressão, porque já traz também a assinatura luminosa marcante, tanto pelo dia e principalmente à noite. A grade é bipartida, essa é a assinatura de design mundial da Chevrolet, com a gravatinha dourada ao centro. Aqui nós temos um para-choque esportivo, com esses recortes que chamam bastante atenção. O capô, ele é cheio de vincos. Na lateral, destaque para a roda. Essa roda 16 também é exclusiva da Premier, que por sinal, conta com os sensores dianteiros de estacionamento. Aqui nós temos um pisca no paralama. Seria melhor se viesse integrado aqui no espelho retrovisor, como adota aí a maioria das marcas hoje no Brasil. O novo Onix, essa nova geração, cresceu em todas as medidas. Para vocês terem uma ideia, só no comprimento, ele ganhou 23 centímetros. Agora, o novo Onix conta com 4 metros e 16. O entre-eixos cresceu 2 centímetros, ele oferece agora 2 metros e 55. Vai comportar aí 5 passageiros com certo conforto, muito espaço, só quando tiverem 4 passageiros. Mas não dá para exigir muito, é um compacto, apesar de ter ficado mais espaçoso agora na nova geração. Atenção, muita atenção, nem tudo cresceu, hein? O tanque foi reduzido em 10 litros, ele oferece agora capacidade para apenas 44 litros. Mas como o novo Onix é um carro muito econômico, não deve prejudicar a autonomia. Mas se você vai viajar, se você vai pegar a estrada, vale a pena colocar gasolina, que tem uma autonomia muito melhor do que o etanol. De acordo com a Chevrolet, o Onix 1.0 aspirado chega aí como o carro mais econômico do Brasil. Mais um ponto para a Chevrolet. O porta-malas também foi reduzido. Essa é uma das maiores mancadas do novo Onix, que agora oferece apenas 275 litros. Essa é a informação oficial da Chevrolet. Mas batendo assim o olho, na base do olhômetro, a impressão é positiva. Não dá a entender que o porta-malas foi reduzido. Já o estepe é do tipo temporário, tá? Aquela roda mais fina para você usar somente nos momentos de emergência. Essa versão Premier passa uma impressão mais positiva, porque traz, inclusive, esse tapete aqui emborrachado. O revestimento é todo no carpete e essa versão conta com o banco traseiro bipartido e a iluminação interna. Aqui a gente tem um apoio para fechar. Isso aqui ajuda bastante no dia a dia. Alguns, quando você puxa, escapole. Esse aqui não. Esse aqui funciona. Gil Brandão gravando debaixo de chuva. Então, deixa aí o meu like. O carro está molhado, mas dá para ver que é bonito. Olha a assinatura luminosa que eu comentei com vocês e a informação que não pode faltar. Vão livre de 15,3 centímetros quando está vazio. Carregado é 12,8. A partir da versão LTZ, você já tem a chave presencial bem bonita, com os detalhes cromados, travas de abertura e fechamento das portas. Mantendo aqui o botão pressionado, você abre automaticamente todos os vidros. Fechou, ele já rebate também todos os vidros. Não sei as versões aspiradas, mas as versões turbinadas vão vir com uma tremenda manta anti ruído. Ela é grande, ocupa praticamente toda a área do capô. Isso ajuda muito a isolar o barulho e a trepidação mais comum nos motores 3 cilindros. Quero lembrar para vocês que esses novos motores da Chevrolet, eles continuam com a injeção indireta multiponto. Todos os outros, a grande maioria dos motores turbinados 1.0 3 cilindros da concorrência já vem com a injeção direta. Como sempre, eu deixo os bancos alinhados com a coluna B. Essa é a realidade. Eu tenho 1,60 m, sobra isso na altura, ele não é tão alto. Sobra isso de espaço para as pernas. Esse apoio de braço, ele vai sim atrapalhar um pouco quem for sentado aqui no banco do meio. Como item de comodidade, ele oferece porta-revistas atrás apenas do banco do carona. E temos duas conexões USB. Fica devendo saída de ar para o banco traseiro. Podia oferecer os dois, né? Mas entre um e outro, USB é mais importante. Ainda mais que oferece duas conexões para atender quase todo mundo dentro do carro. E funciona? Carrega rapidinho, eu sei, porque já testei. Todas as versões do Onix, sai de série com seis bolsas de airbag, os três apoios de cabeça, os três cintos retráteis de três pontos, sistema Isofix e Top Tether, garantindo aí elevado nível de segurança. Como eu disse, essa versão Premier passa uma impressão mais positiva também aqui no interior. As versões mais baratas com motor aspirado começam a chegar às lojas no mês de dezembro. Por enquanto, você só vai encontrar nas lojas as versões mais caras. As versões mais baratas não têm esse trabalho de textura e cor. Esse acabamento um pouco mais cuidadoso é exclusivo da versão Top Premier. Ou seja, da LTZ para baixo, predomina o preto e o plástico mais simples, mais lisinho. O sistema multimídia sempre foi um ponto forte do Onix e chega agora na nova geração, atualizado. Para começar, ele sobe, ganha uma tela flutuante no topo do painel, A interface ficou mais bonita, mais moderna. No primeiro toque de levinho, ele já entende, já responde rapidamente. Além de todas as melhorias, o Onix, ele chega conectado à internet, é o primeiro carro da categoria a oferecer conexão 4G. Esse serviço, a princípio, vai ser oferecido gratuitamente, apenas para degustação. Depois de 3 meses, o cliente já vai precisar pagar pelo serviço. Se não quiser, não precisa ativar. Querendo, tem vários pacotes disponíveis. O mais barato custa R$ 29,90, com pacote de dados bem pequeno, para você utilizar somente naquela necessidade mais urgente. Existem os pacotes maiores, mais caros, onde você pode, inclusive, assistir vídeo. E o sinal de Wi-Fi, ele pode ser pareado para todos os ocupantes. A grande vantagem desse Wi-Fi é que você não perde o sinal quando você estiver em alta velocidade na estrada, o que é muito comum quando você está usando o sinal do seu aparelho. Isso é importante porque você não vai perder o sinal de GPS quando você estiver em uma área onde o sinal seja fraco. Essa tela tem 7 polegadas, esse sistema faz o pareamento para a Apple CarPlay e o Android Auto. Para quem não conhece, a Chevrolet também oferece o serviço OnStar, que é um serviço de telemetria. Esse serviço é pago, existe também a mensalidade. Para quem pode, vale super a pena, porque ele oferece uma infinidade de serviços interessantes. Ele conta com 4 saídas de ar, os modelos são horizontais. Descendo, nós temos trava de portas, alerta, botão para desligar os controles de tração e estabilidade. Aqui você desativa o alerta sonoro dos sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro. E aqui você tem a opção de fazer o estacionamento automático, tanto em vagas perpendiculares quanto paralelas. Isso aqui é exclusivo dessa versão Top Premier, assim como o ar-condicionado digital. Todas as outras versões vêm com o ar-condicionado manual. Esse aqui digital é exclusivo da Premier 2. São muitas as versões, então dá uma checada na lista de equipamentos aqui embaixo na descrição do vídeo. Só para não ficar dúvida, hein? Vem de série para todas as versões, já vem com os controles de tração, de estabilidade e o assistente de partida em rampa. O multimídia, ele só é oferecido a partir do segundo catálogo na versão LT. A partir da LT2, você já tem o sistema que carrega celular sem fio, o wireless, demais. Aqui na frente ele oferece uma conexão USB e uma tomada 12V e vai ter também aí no LT2 já a câmera de ré. Porém, somente na LT3 você vai ter a conexão Wi-Fi, o internet 4G e também o OnStar. Os dois serviços que são pagos com assinatura mensal. A transmissão automática é do tipo convencional, com conversor de torque, trabalha muito bem com motor, já andei no sedã, já andei também no hatch. São seis marchas com função low. O modo manual, troca manual, é feito somente através do botão e ele praticamente é só um botão de enfeite. Você não sente que ele realmente troca a marcha, é realmente só para dizer que tem a função manual. Dentro você tem bom espaço de porta-objetos, cabe celular dos Grands, chave, carteira, muita coisa. Aqui no centro, dois porta-copos, acabamento simples, freio de mão, ponteirinha cromada, aqui não tem abertura suave. A qualidade do plástico está na média da categoria, conta com iluminação interna e é um vão único, tamanho mediano, cabe também bastante coisa. O banco ele é bipartido, o brasileiro não gosta, mas o carro tem tantas qualidades que vale a pena se acostumar com esse banco aqui. Esse revestimento é exclusivo da Premier, você tem a opção do preto com cinza e também com preto ou caramelo. Premier 2, ok? As versões mais baratas vêm com revestimento bem mais simples e aqui você tem o detalhe da costura aparente. O revestimento do teto é claro, atrás dos para-sóis a gente tem espelho de cortesia sem iluminação automática, mesmo na versão top, aqui no meio a iluminação padrão e os botões de acesso para o sistema on-star. O espelho interno ele é do tipo simples, não é fotocrômico nem mesmo na Premier. O revestimento de couro é exclusivo da Premier, traz os detalhes de costura, aqui você tem um vão pequenininho, mas dá para encaixar bem o polegar. O piloto automático, o controle de velocidade ele só é oferecido nas versões com a transmissão automática. Do lado direito você tem os botões multifuncionais, onde você faz os comandos de voz e acessa algumas funções do multimídia. Para você acessar as informações do computador de bordo é aqui pela haste, ele traz várias informações importantes, porém essa tela aqui ela é bem pequena, não tem uma qualidade de resolução tão boa. A vantagem é que apesar dela ser monocromática tem aí várias funções. digital embaixo ele mostra o nível do tanque de combustível, tem o consumo médio, consumo instantâneo, analógico com mostradores relativamente pequenos. Você tem a esquerda o contagiros e a direita o velocímetro, ele fica devendo o medidor analógico da temperatura do motor. Para facilitar a sua vida ele traz a abertura interna do bocal do tanque de combustível, não pode deixar de ter a elevação aqui, o ajuste de altura do banco do motorista, isso aqui é item essencial e conta também com a regulagem de altura dos cintos dianteiros. Essa versão mais top, mais cara, traz tanto ajuste de profundidade quanto de altura. Essa versão com duas cores de acabamento passa uma impressão mais positiva, esse plástico ele é bem simples aqui embaixo, porta objetos cabe bastante coisa, eu adorei esse trabalho de design que eles fizeram na saída de áudio, já passa um cuidado a mais, uma impressão mais positiva. Já os botões são bem simples, você tem vidro elétrico com sistema de um toque para todas as portas e a regulagem elétrica do espelho retrovisor e o trinco aqui é no cromo. Vamos testar o sistema de estacionamento automático, item exclusivo da Premier 2. Quero estacionar aqui entre esses dois carros, tem que manter o botão pressionado para ele entender que é para procurar uma vaga perpendicular àquela do tipo de shopping. achou, mas eu quero que ele pegue essa do meio, achou, parou, engato a ré e você vai controlando a velocidade somente no pedal do freio. Como vocês estão notando, ele tende a ir muito rápido, então vai reduzindo a velocidade pelo pedal. E detectou a vaga de primeira, gente, de cara, não estou repetindo, primeira tentativa já funcionou de boa, acho que não vai precisar nem arrumar. Maravilha! Pediu para colocar para frente, ele vai dar uma arrumadinha, ó, não estou pegando no volante, ó, ele está arrumando bonitinho, gente, sozinho. Pediu para eu parar, ele pediu, estou fazendo, foi lá na frente, arrumou e está indo rápido. Tem sempre que regular a velocidade. Parque assiste, concluído, só voltar para o P de parque, de estacionamento, maravilha! Estou a bordo do novo Onix, agora na carroceria hatchback. A primeira impressão é que você praticamente não ouve barulho de motor no interior da cabine, você ouve sim só o barulho do rolamento do pneu no asfalto. A vibração no volante e na carroceria é baixa, considerando que é um carro de entrada. Eu diria que está na média da categoria. A direção elétrica é muito, muito leve, não pode dar bobeira quando você estiver rodando, principalmente em alta velocidade, aqui na estrada. Eu estou a exatamente 110 km por hora e o contagiro está marcando 2.200 rotações por minuto. No feeling, na intuição, eu acertei. Gente, eu falei que o Onix Premier andava até mais do que o Virtus e acertei. A galera já botou na pista, já botou no dinamômetro e o Premier anda mais do que toda a concorrência. Vou repetir a mesma coisa aqui do hatch. Ele é muito espertinho, anda bem pra caramba. Quando você sai ali da inércia, no zero, você fica o pé no pedal, ele não nega fogo. Mesmo agora eu já estava a 100 km por hora. Você pisando o pé fundo no pedal, ele responde gradativamente. Fácil, fácil. Já cheguei ali nos 140 km por hora. Vou frisar mais uma vez. Mesmo quando você pisa fundo, exigindo ao máximo do motor, nem mesmo assim você sente, ouve aquele barulho invadindo o habitáculo. O que incomoda mesmo é o túnel de vento. Tem muita vibração de vento aqui na lateral. Já comentei com vocês, o sedã tem uma aerodinâmica melhor. Então, viajando em rodovia, a tendência é que o sedã seja até mais confortável e, quiçá, mais econômico. Lá no Instagram, eu postei a foto de um Onix RS. Essa foto vazou, viralizou na internet. Mas a Chevrolet não confirma nada sobre essa versão. Eles desconversam, dizem que essa versão não é pro Brasil, que eles estão desenvolvendo pra outros mercados. A versão aqui tive, que é aquela versão de Apelo Aventureiro, como eu já tinha informado antes, ela foi aposentada, saiu de linha, não vai voltar. E a explicação pra isso é o seguinte. Ano que vem, meados de março de 2020, a Chevrolet vai lançar a nova geração do SUV compacto, o Tracker, que passa a ser fabricado no Brasil e deixa de ser importado. Não sabemos ainda o motor, a grande expectativa é que o Tracker chegue com o motor 1.2 turbinado. E a informação mais importante, quando eu falo de novo Tracker, esse carro vem pra peitar a concorrência exatamente como o Onix fez. Ele vem completamente renovado, com bom pacote de equipamentos. Eu vou carimbar aí pra vocês, hein? Vai vir Tracker com preço de Active. Gil Brandão falou, Gil Brandão não erra. Vamos esperar pra ver. Quando comparado com o Sedan, o Plus, a Chevrolet fez uma calibragem especial pro Red, pra ele ter um comportamento um pouquinho mais esportivo. A única diferença que dá pra notar aqui, é que ele tá com a suspensão um pouquinho mais durinha, o Sedan já privilegia mais o conforto, aqui você sente um pouquinho mais as irregularidades do asfalto. O motor turbinado aqui, rende 116 cavalos de potência máxima, tanto no etanol quanto na gasolina, a altos 5.500 giros, com torque de 16.8 kgfm no etanol, já disponível em baixas rotações. A partir de 2.000 giros, você já tem aí toda a força do Onix à sua disposição. A título de comparação, vale lembrar que o HB20 de nova geração turbinado, ele oferece 120 cavalos de potência, tanto na gasolina quanto no etanol. Já o polo turbinado, ele oferece 116 cavalos na gasolina e 128 no etanol, o polo ganha mesmo, é no torque, na força inicial. O que oferece 20.4 kgfm de força, já em baixas rotações, o maior torque aí da concorrência é do polo turbinado. Mas, é aquilo que eu falei, você tem sempre que ver a relação peso-potência, o Onix como é um carro leve, ele oferece excelente desempenho a baixo consumo de combustível. Saindo do pedágio, pisei fundo no pedal, 4.000 giros, 5.000, cortou exatamente em 5.500 rotações por minuto, já cheguei nos 100 km por hora e vou ficar por aqui. De acordo com o computador de bordo, eu estou fazendo uma média de 14.6 km por litro rodando na gasolina, somente no circuito rodoviário. E sempre com o ar ligado. A nova geração do Onix foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, deixa aí o meu joinha, Gilzinha sempre se dedicando para passar aí o maior número de informações possível para você. Se você é novo no canal, clica no botão vermelho e se inscreve, ativa o sininho de notificações, só ativando o sino, você vai receber o aviso de vídeo novo. E aqui tem vídeo novo toda semana, Gil Brandão sempre carimbando o selo de qualidade com o maior número de informações e detalhes para você comprar o carro bem informado. Como eu sempre digo, só se arrepende da compra, quem compra mal informado. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo informações importantes, vale a pena dar uma conferida. Me siga também lá no Instagram, lá no Insta, eu estou sempre online no meu perfil, no Gil Brandão oficial, Gil Coú, a primeira e única. Por hoje é só, eu fico por aqui, você fica agora com meu beijo super instalado. Fogo! Fogo!